Olá, eu sou a Rose Rocha. Eu participei recentemente do blindagem emocional do Márcio Gata e queria falar um pouco a respeito do quanto isso me ajudou. É um treinamento muito bom para você conhecer sua história, fazer as pazes com o que você foi, mudar o que você pode mudar, aceitar o que não pode ser mudado, você se priorizar como pessoa, se colocar em primeiro lugar, sem aceitar julgamentos, opiniões de outras pessoas, porque ninguém viveu sua vida, só você. E ele ensina isso de uma maneira muito especial. Ele é uma pessoa que se preocupa em saber se você está bem e te aconselhar de uma forma carinhosa. Ele é uma pessoa incrível, o programa Blindagem Emocional é incrível, ele me ajudou muito. Hoje eu posso ver que eu posso acreditar que eu tenho chances de ter um futuro melhor, aproveitar as oportunidades e eu aconselho que você faça, vale muito a pena. Para mim valeu, eu tenho certeza que para você também vai valer.